Música Como é bom pertencer a Deus? Amém! É um motivo Quando nós cantamos Vamos sentir aquilo que estamos cantando E se nós pertencemos a esse Deus Que é um Deus grande Deus valioso E Deus que nos dá tudo aquilo que precisamos Mesmo às vezes que não merecemos Mas Deus nos dá isso E dentro disso nós vemos que não há um Deus maior do que isso Porque é Deus que nós Às vezes precisamos dele É uma grandeza Infinita que nós não podemos imaginar É de Deus que Sabe todas as nomes das estrelas Como o Moabarista falou aqui Milhões e bilhões Estrelas a gente conhece por nome E as não obedece E não há um Deus maior do que esse O que eu vou cantar aqui Já cantei essa briga da igreja Mas Não há um Deus maior Daquele que nós precisamos ter Que Deus nos vemos Amém 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 Amém. 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 O Salmo 117 tem como título Deus é levado por amor a sua bondade e felicidade. E os versículos dizem assim. Louvai ao Senhor todas as nações. Louvai em todos os povos. Porque a sua dignidade é grande para conosco. E a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Nós acabamos de cantar que não há Deus maior. Não há Deus tão grande. Nós cantamos também como é bom confiar em Deus de amor. E nós não sabemos porque esse Deus de amor nos tem escolhido. Mas nós sabemos quem nós temos crido. Amém. Sabemos o título que nós estivéssemos cantando no 377. Que tem como título não sei porquê. Não sei porquê. De Deus do amor a mim se revelou. E que razão o Salvador para si me resgatou. Mas eu sei quem eu tenho crido. Estou muito certo. Que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Então vamos ver os monstros colocar em pé. Nós vamos estar cantando este hino. E quando nós estamos cantando. Os monstros poder podem aproveitar. Para nós recolhermos os prazeros dízimos e ofertas. E lembrando também que nós estamos em aniversário. Como nós falamos. Aquele que quiser dar uma oferta para o aniversariante. Para a igreja que somos nós mesmos. Pode aproveitar neste momento o prazer. Então nós vamos cantar com todo o vigor. Essa música que diz. Não sei porquê. Deus do amor a mim se revelou. 377 do cantor. Não sei porquê. Não sei porquê. Deus do amor a mim se revelou. Joguei a Deus salvado. Joguei a Deus salvado. Brasil e o mestrado. Mas eu sei que eu tenho Cristo. Estou bem certo. É poderoso. Pra tratar do meu tesouro. Cabelo virão 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 virão. E que nós como o Espírito. Contente-nos no mal. Eterna Cristo é o seu. Consonador real. E sem смерão Couldina. Colei a Deus. Talvez assim, Meu Senhor. inteira. E ação. Amém. 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 E essa seja a nossa certeza. Que nós possamos saber em quem nós temos Cristo. sabermos com felicidade e esperança que nós temos feito um Deus vivo que vai nos guardar até o dia final vou convidar a Miriam para que elas possam estar orando, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofestas Deus Santo e Poderoso obrigado Senhor porque nós estamos reunidos em torno a Deus Senhor e com o coração vai ao Senhor e na hora do Senhor da aniversagem da igreja porque o Deus todo esse tempo Senhor tem sustentado a sua obra obrigado Senhor que está aqui todos aqueles que já passaram e ajudaram também a construir um pouquinho Senhor obrigado meu Pai que nos irmãos que devem contribuir na família Senhor, obrigado meu Pai que o Senhor tem nos dado sustentos que a gente nos dado condições Senhor, o amor que nos livros que consiga o Senhor antes de tudo entregar as nossas vidas os nossos corações tudo que somos a ti Senhor e as demais coisas como os nossos bens tudo vai ser consequência do nosso misericórdia diante do Senhor continua a bênção da minha igreja é o que eu quero ser agradeço em nome de Jesus amém amém os irmãos podem se assentar convido ao pastor Júlio que vai fazer o momento de intercessão depois vai dar prosseguimento ao público só pra levar bem depois que nós apresentamos os visitantes chegaram alguns amigos visitantes queremos agradecer a presença de vocês eu sei que é do lado da gente que eu tenho rapaz moço qual é o seu nome? Lucas nunca seja bem-vindo e lá do lado do Wallace tem um querido também qual é o nome dele? Lucas Lucas dois Lucas nos visitam nessa noite sejam bem-vindos a nossa igreja nos turma feliz falar de uma frase vamos lá seja bem-vindos em nome de Jesus graças a Deus amém Deus abençoe nós vamos agora estar fazendo o nosso momento de intercessão você irmão, irmã visitante tem algum motivo especial que você quer colocar ali no trono de Deus você poderá estar vindo aqui à frente nós vamos estar orando nesse momento o que você quer tem mais também eu gostaria que a igreja se tiver, porque ela está aqui gostaria que a igreja estivesse orando hoje na hora que nós estávamos chegando veio um senhor Marilton que falou que ele já foi aqui desta igreja hoje ele já não tem mais condições de vir ele sofreu alguns problemas de saúde ele não consegue enxergar muito bem ele tem medo de descer essa ladeira e principalmente depois ele falou que ele não consegue voltar aí eu até brinquei com ele eu falei qualquer coisa a gente traz uma cama o irmão fica dormindo aqui até outro dia de banheiro, ele falou não mas quando eu posso falar que eu tenho que atrapalhar quer dizer, uma pessoa também esforçada apesar de não enxergar muito bem mesmo assim ainda vai trabalhar mas ele na verdade veio interceder por outra pessoa olha que interessante ele com certos problemas mas veio pedir por uma pessoa vizinho dele que se chama José esse José o chamou e falou olha vai lá na sua igreja pede com o seu pastor pedir oração lá na igreja por mim e aí o irmão Marilton veio até aqui nós fomos ali no gabinete oramos e aí ele foi embora e vamos orar também pela vida do irmão Marilton e pela vida desse José que está muito doente está de cama não consegue mais andar não consegue se locomover é uma situação bem difícil né uma aplausa eu sou muito abonendente aí na frente mas eu sabia que a igreja é saudável que os meus familiares estão inutados com o apoio do esposo da minha avó então alguns irmãos conhecem a minha amiga que é a amiga da minha avó que deixasse consola na minha avó que ela não se torna hoje que ela nem foi o meu que deixasse o portão que os meus familiares vamos orar para que só Deus né e quem pode estar consolando os corações de alguém que perde o homem de querido não dá para mensurar essa dor a dor da separação é realmente muito difícil mas Deus pode estar consolando e cabe a nós estar aqui vamos orar feche os olhos querido Deus Pai do amor ainda é Tua presença nós queremos Te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá estarmos aqui diante do Senhor pois a Tua palavra nos garante Pai que onde estiverem reunidos dois ou três em Teu nome o Senhor estaria no meio e é no nome deste Jesus que estamos aqui é no nome de Jesus que nós agora colocamos em Teu coração os nossos corações Pai para que o Senhor para que o Senhor atenda as nossas súplicas abençoa Senhor Deus em nome de Jesus cada irmão cada irmã que está aqui à frente entregando em Tuas mãos o pedido que o Senhor que o Senhor possa estar ainda agora Senhor dando-nos a resposta coloca Senhor em nossos corações a Tua resposta que nós possamos o Senhor Deus sair daqui com os nossos corações consolados em especial queremos entregar em Tuas mãos a família da irmã Amanda que perdeu um ente querido Pai ó Deus como é difícil como é pesada e dura a dor da separação por isso consola aquela família esteja abençoando também o irmão Mailton esteja abençoando esse irmão José nós não conhecemos mas o Senhor conhece e é alguém que clama pelo Senhor assim como aqui estão assim como talvez no lar ali dos internautas que estejam nos assistindo também Senhor Deus quer colocar no Teu trono de graça a Sua súplica e a Sua bênção nós confiamos no Senhor porque o Senhor é o Deus que é abençoa Senhor cada um abençoa cada pedido que está no Pai que o Senhor nos dê a Tua resposta pois nós só confiamos no Senhor o Senhor não é o Deus que está não é o Deus que está lá mas